Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Débora Neres, sou estudante da UFBA, do campus de Vitória da Conquista, e hoje irei apresentar um trabalho que é intitulado Estudo de Estabilidade Acelerado de Extratos Obtidos a Partir das Folhas de Lípea Alba. Essa espécie é conhecida aqui no Brasil pelo nome de erva-cidreira e é muito utilizada por ter ação terapêutica contra problemas gastrointestinais e ansiedade. Dessa forma, a espécie é bastante promissora para o desenvolvimento de um produto fitoterápico. E um dos pontos mais importantes para o desenvolvimento de medicamentos é a estabilidade deles, sendo que temperatura e umidade são os principais fatores que interpelem na estabilidade do produto. Logo, o objetivo desse estudo foi avaliar a estabilidade do extrato alcoólico de Lípea Alba utilizando uma câmera climatizada. O nosso grupo de estudos já produziu alguns comprimidos de Lípea Alba e foram realizados já alguns testes que são necessários durante o desenvolvimento do medicamento, que foram testes de freabilidade que visam ver a resistência do comprimido a agentes externos, como atrito, por exemplo. Por exemplo, fizemos os testes de desintegração e dissolução de comprimidos. E agora iremos fazer o teste, o estudo de estabilidade acelerado, que é realizado através da câmera climática. Esse estudo, ele visa ver como o extrato irá se comportar diante de um armazenamento forçado, se ocorre alguma alteração física, microbiológica ou química do produto. O nosso estudo teria um controle de temperatura em 40 graus Celsius, podendo ser 2 graus Celsius para mais ou para menos, e uma umidade relativa de 75%, podendo ser 5% para mais ou para menos. Seria realizado a análise das amostras no período de 0, 3 e 6 meses, com a análise do perfil cromatográfico por cromatografia em camada delgada e cromatografia líquida de alta eficiência, além de dosagem do acteosídeo, que é o composto presente no extrato que é responsável pela ação farmacológica. Não foi possível a realização de atividades no laboratório por conta da pandemia, e dessa forma não foi possível ter resultados. Mas ainda assim, agradeço o apoio da UFM, do ICMPQ e também a atenção de todos.